Olha, e o ano novo está começando agora para os chineses que recebem com grande ansiedade a chegada do ano do coelho, que simboliza a paz e a tranquilidade. Uma grande queima de fogos na capital, Pequim, deu as boas-vindas ao ano de 4709, o ano do coelho. Diferente do ano ocidental, que segue o calendário gregoriano, o chinês segue o calendário lunar, que é dividido pelas figuras de 12 animais. Para eles, o ano do coelho representa um ano calmo, um período para descansar do conturbado ano que passou, o ano do tigre. O coelho representa a diplomacia, a sensatez e a bondade.